Olá pessoal, estamos aqui para mais uma entrevista com uma pessoa de pesqueira e dessa vez nós vamos falar sobre educação, canetas, uma caixinha aqui ó, de 170 canetas vazias aí você tá aí se perguntando, pra que esse cara vai falar em canetas agora? Agora, Francisco Fuchico, nós vamos falar em educação, resiliência, persistência olha, estou numa salinha aqui ó, quantos livros né, olha quantos livros eu vou falar aqui agora com o nosso entrevistado de hoje, Carlos Galvão um cara do meu tempo, dos anos 80 aí, não é, a gente, na época dos menudos a gente tava estudando né Carlos? É isso aí meu irmão Ô meu amigo Carlos, eu gostaria de saber de você, quantas coisas nessa vida você já fez você tava me contando aqui, que teve locadora, foi micro empresário né, você foi um empreendedor e tudo fez um pouco né Carlos, e agora dedicou-se aos estudos né, tantos livros aí me fala Carlos, como foi que começou essa ideia de estudar depois dos 40, como você me falou nesse canto fala aí pra mim, o que foi que te levou a estudar isso? Inicialmente, boa tarde, é uma honra enorme estar recebendo meu irmão Francisco aqui na minha residência uma pessoa que é admirada não só por mim, mas com certeza por todos os pesquerenses bem meu amigo Francisco, foi um negócio meio maluco me chamaram até de doido, quando você resolveu estudar, parar pra estudar parar pra estudar parou de trabalhar pra estudar parou de trabalhar pra estudar e com um objetivo um objetivo né mas com agravante além da idade a idade dois filhos sim, casado casado 20 anos sem estudar tinha tudo pra dar errado tinha tudo pra dar errado mas graças a Deus deu certo mas graças a Deus essas 172 canetas você gastou estudando estudando estudando, porque você estuda eu vou mostrar como é que o Carlos estuda aqui viu gente só um minutinho olha como é que o Carlos estuda ele estuda no computador mas fazendo cópias, fazendo anotações e secando canetas né e ele próprio ali são todos os cadernos que ele já escreveu estudando né só nesse curso aqui agora viu mas aqui ó são todos os cadernos então o Carlos resolveu estudar de forma diferente da forma correta pelo jeito que parecia que ele tava doido aqui trancado nesse quarto né Carlos continua como foi mesmo que você disse rapaz eu preciso estudar eu fui dar uma aula aos meus meninos não acertei e aí surgiu um anjo primeiro anjo no seu caminho que você tava me dizendo agora me disse o nome pode dizer o nome do anjo que surgiu no seu caminho? posso Fabiana Júlia Fabiana Júlia professora de português professora de português esposa de Clésio Alves perfeito gente muito boa e que entende de português você tava com dificuldade de português era? mas não sabia nem pra onde era que ia mas não sabia nem escrever gente não sabia mais interpretar não sabia mais mais ler a verdade é essa eu me senti um analfabeto funcional entendo veja bem eu passei 12 anos na mototaxi 12 anos de mototaxi 12 anos presto a completar os 13 anos e todos os dias eu transportava meus filhos pra pra escolinha Santa Maria ali no Prado sim ia levar e buscar os dois e num desses dias é que eu cheguei em casa minha esposa tava com enxaqueca e e e você? minha minha companheira viu e que companheira com enxaqueca e me solicitou de ficar olha acompanha a tarefinha dos meninos hoje eu fiquei outra tarefinha difícil hein Carlos foi fala aí como foi a tarefinha da escola a tarefinha foi oxítona eu nunca esqueço paroxítona e pro paroxítona as palavras você já não sabia mais o que era isso quando ele me apresentar a tarefinha da escola você com quase 12 anos de moto sentado e rodando na cidade de domingo a domingo pra trazer o pão de cada dia pra casa com honestidade viu acima de tudo graças a Deus e um abraço aí um apoio a essa classe tão sofredora só sabe o que é um motociclet já passou por lá e eu passei exatamente ai quando eu sentei e olhei a tarefa meu Deus eu só não sabia que onde era que ia eita tem muita gente tem muitos pais que já passaram por isso aí agora é interessante a nossa conversa aqui que serve de exemplo Carlos é verdade continua a tua história e eu olhei quer dizer eu não tive nem a coragem de levantar os olhos e olhar nos olhos dos meus filhos pra dizer que eu não sabia eu contei de cabeça baixa e ficou com vergonha fiquei com com vergonha e chamei minha esposa e disse não sei de nada e ela meu filho que eu não sei de nada mas rapaz se recupere aí e ensina aos meninos que eles vão fazer prova vão eu to um analfabeto funcional quando você acordou pra isso aí você voltou a trabalhar e chamou a esposa pra dar aula aos meninos foi aí eu disse se recupere aí e a próxima corrida que que eu ia fazer né que eu ia executar era com Fabiana Júlia a professora a professora a professora eu tinha um contrato com Fabiana tinha um contrato com Clésio você era muito chamado né era você e e Thiago da Baixa pronto e Thiago dois concorrentes fortes meu companheiro não não nunca nunca fomos concorrentes não certo a sua mão do táxi era onde Carlos? aqui no Prado era a do Prado né é continua continua hoje com meu irmão sim sim o Luizinho e e Deus é maravilhoso porque ele costuma colocar anjos na nossa vida e esses anjos vão fazendo a diferença o negócio é você saber aproveitar esse anjo na hora certa exatamente aí eu fui pra corrida aí abri seu jogo pra professora foi aí Fabiana Júlia o interessante foi que ela já notou a que você não tava bem que eu não tava bem Carlos foi que houve Fabiana eu tô com vergonha aí contei a situação é do que ela chorar né Carlos? é da pessoa chorar não tenho dúvida eu sei você vê seu menino pagando estudo tudo e não puder ajudar e não puder ajudar isso aí foi o que ela fez aí ela disse ela parou um pouco pensou e disse por que você não volta a estudar? ela disse mas Fabiana não dá mais não olha eu não sei de nada ela disse mas quando a gente quer fazer a diferença tá vendo isso só depende de você aí nesse dia você não dormiu? não não nesse dia não eu passei ficou sem dormir direto? sem dormir vários e vários dias sério mesmo pensando nisso? pensando porque seu filho lhe solicitar uma coisa uma coisa simples que tá ao alcance de todo mundo que tá ao alcance de todo mundo e eu que sempre fui um pai presente na educação dos meus filhos e meu filho você se sentiu impotente me senti impotente me senti impotente me senti impotente e sem armas pra reagir naquela guerra a guerra da educação a guerra da educação aí Fabiana aí esse anjo que Deus colocou na minha vida aí ela disse mas Carlos mais vá que só depende de você aí ela me presenteou com uma com uma gramaticazinha de bolso de bolso pequenininha pequenininha assim você não tem mais essa gramática tem que guardar de algum lugar eu tenho essas coisas eu tenho eu só não sei onde é que tá mas eu tenho essa gramática com todas essas canetas aí foi do início quando eu retornei a estudar a primeira caneta você nem pensava em colecionar não você foi guardar isso eu vou guardar exatamente porque aquela primeira caneta pra mim ela teve uma simbologia muito grande eu venci eu iniciei entendi entendeu eu iniciei não sabia mais nem escrever porque quando a gente para de escrever não sabe mais nem escrever não sabia ler mas eu não sabia interpretar entendo eu não sabia escrever eu cheguei a essa situação aí Fabiana me presenteou com uma gramaticazinha de bolso e ela disse Carlos leva essa gramática e entre uma corrida e outra você vai folheando e as dúvidas que tiver você vai anotando e me pergunte e nessas vindas e vindas aí Fabiana e o emprego do Lido eu sei toda vez que pegava a Fabiana exatamente no mototáxi já pensava em fazer uma pergunta pra ela uma pergunta entendi e ela foi incrível vai por aí vai por aqui vai pesquise nisso pesquise nisso exatamente e ela foi percebendo que você estava com sede que eu estava com sede de aprender de beber naquela fonte ali e ela vendo isso ela disse Carlos ainda dá pra chegar aí me presenteou com uma gramática maior aí você já sentiu um estudante já me senti um estudante e aquilo foi aguçando a minha ô cara eu fico olhando essa tua história aí e vejo esse monte de livro e fico me lembrando aqui de Abraão Lincoln Abraão Lincoln um dos maiores presidentes dos Estados Unidos foi teimoso estudou lia ele nasceu numa casinha de Taiba né então esse exemplo seu é pesquirense você não é um Abraão Lincoln mas você hoje é um funcionário público sou um funcionário público graças aquela gramaticazinha que Fabiana lhe deu exatamente a esse seu velho computador sim e a persistência a persistência mas me diga aí a família o que disse disso os de casa a mulher já disse que apoiou em tudo não a minha esposa uma santa é uma santa é aquele porto seguro sei que quando eu cheguei pra ela com com essa ideia de estudar essa ideia de estudar vê só gente quando eu retorno a estudar aí minhas irmãs Lígia e Márcia estavam aqui estavam aqui pra comemorar o São João com a gente e elas vieram antes de viajar vieram aqui em casa e eu tava ali na mesa dando uma rabiscada rabiscando os cadernos rabiscando os cadernos rabiscando os cadernos e eu tenho que voltar a estudar pra acompanhar a educação deles aí ela disse Carlos ó eu tô indo pra Recife agora que eu tô prestes a entrar na sala de cirurgia sim mas eu quero que você vá almoçar comigo quando eu chego na casa de mamãe que eu começo a almoçar almoço aí ela disse eu tenho uma proposta eu posso fazer ela viu que você tava com aquela vontade de estudar exatamente e já fez uma proposta aí ela disse eu tenho uma proposta pra fazer e eu não aceito um não aí eu disse qual é vinte da minha irmã sabia que era excelente era coisa boa só que eu não sabia que ia chegar um ponto sim tão bom tão bom eu vejo que você fala com emoção falo com emoção não tem como é verdade aí ela disse e se eu quisesse estudar lhe daria uma força ela pagava minha falta muito bem aí você de cabeça mergulhou nessa ideia dela aí quando ela disse isso eu perdi até o chão o chão não quis mais almoçar e vim pra casa e disse meu amor aí tava doido mesmo aí acabou doido aí aí meu irmão praticamente eu disse de vez aí cheguei em casa aí eu disse a a minha esposa foi a primeira a saber disso meus amores Ligia disse que pagava a faculdade aí ela de ponto de ponto nem questionou disse ela disse vai estudar pega a moto que você entrega a luzinha e vai estudar aí eu disse se a gente vai parar de andar de moto foi ela disse e a gente vai viver de que né ela disse aí ela disse aí eu disse e a gente vai viver de que ela disse eu estou indo arrumar um emprego no comércio agora e Deus arrumou o emprego arrumou e ela ainda complementou desse jeito dizendo oi quando a gente carrega um fardo quando a gente casa o fardo tem que ser dividido por os dois os dois e você sempre trabalhou de domingo a domingo só que agora você vai tirar o colete e vai se sentar nessa salinha aqui exatamente pra estudar e não tinha esses livros todos não não tinha não não tinha nada certo eu não tinha nada 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 só a gramática só a gramática e a boa vontade mas quando quando minha irmã me lançou esse desafio aí os outros anjos começaram a aparecer como as irmãs do Edna e do Eli que eu também tinha contrato com elas tudo professora esse povo é professora tudo professora aí que apareceu o professor essa água na sua vida foi Edna e do Eli foram outros anjos que olha assim como Fabiana no Edna e do Eli sim gratidão é pouco é uma palavra que não prescreve e a essas três pessoas eu não tenho como pagar muito bem não tem Carlos tem muita gente curtindo aqui viu a nossa conversa pra você se emocionou aí chegou a chorar e tudo mas pessoal quem está assistindo essa entrevista não é pra se engrandecer não é o Carlos que está se engrandecendo aqui pelo contrário está sendo muito humilde nós estamos aqui dando exemplo a juventude porque é aquilo que a gente não tem pra dar né então o Carlos vamos dizer lembra daquela passagem bíblica minha gente que Pedro e e João se não me engano né os apóstolos chegaram foi Pedro e Paulo não lembro não recordo agora chegaram na frente da igreja viu Carlos e tinha um um deficiente né e pediu uma esmola e eles não tinham esmola pra dar eles rapaz eu não tenho isso pra te dar mas o que eu tenho te dou então deu pra eles deu pra ele ali naquele momento a cura a cura e o cara saiu andando então é isso que a gente está querendo passar aqui pra essa juventude atual agora que está muito dispersa como também nós fomos né Carlos você agora mesmo falou sem dúvida que pra mim no particular que não tinha feito um bom estudo como deveria ser né como deveria então hoje você quer dar pra essa juventude aquela experiência que você tem e eu estou aqui pra isso pra mostrar a pesqueira e ao mundo e a essas pessoas que se acham que já deviam ter parado né aí tem gente muito cara inteligente muita mulher muita dona de casa é mas que se decepciona na hora que vai dar aula pra um filho então que essa decepção seja feita em vitória é feita essa sua cara então continua Carlos daí desse livrozinho esses amigos aparecendo esse eik de professora que você se emocionou em contar é e não só é pra os adolescentes não é pra gente é pra nossa idade é pra o idoso é pra todo mundo gt é possível se foi comigo é possível é possível com qualquer um porque francisco veja só a paisagem que você disse sabe quem disse isso abraham lincoln abraham lincoln se é possível para alguns é possível para todos para todos você agora tá vá continua e só a educação transforma só a educação só o saber consegue transformar porque veja bem esse simbolizado sim uma caneta sim um caderno sim e um professor ele transformou a minha vida consequentemente em um efeito cascata transformou a vida da minha família sim transformou a vida da minha coletividade sim transformou a vida da minha cidade sim transforma a vida do estado a vida da região a vida do país e a vida do mundo cara você falou agora foi muito profundo você hoje é advogado né cara não 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 sou advogado eu não é advogado conclui o curso de direito conclui o curso de direito sou um bacharel 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 em direito sim é não posso advogar porque sou funcionário público e veja só Francisco a grandeza do estudo sim né eu fui aprovado em outros concursos sim fui aprovado para analista sim para oficial de justiça sim cheguei muito próximo de ser aprovado para delegado de polícia sim mas por opção você continua nesse que você está é porque você as condições você achou melhor ficar nele não é isso para oficial de justiça eu estou aí na agulha para ser chamado certo mas eu sou muito grato ao trabalho que exerço no presídio aqui do pesqueiro como policial penal é um trabalho muito digno e a equipe que nós temos hoje lá é uma equipe fora do comum entende entendo você tenta passar para os presidiários essa vontade de estudar também passo sim diariamente você está pegando esse evangelho diariamente diariamente porque eu trabalho lá no setor psicossocial é o setor que você queria entrar mesmo né é Deus as coisas de Deus Deus ele sai preparando o ser humano e ele diz eu estou te preparando hoje mas amanhã ou depois tu vai saber porquê eu vou te usar né eu vou te usar eu acredito nisso eu também eu vou te usar como como a minha varinha mágica sabe é talvez por isso ele não lhe chamou ainda para oficial porque ele quer você lá é que é um trabalho que eu gosto muito certo eu vou te ligar todo mundo e quando você gosta do trabalho que você exerce quando você ama aquilo que você faz você chega a excelência do seu trabalho sem precisar muito sem precisar você fazer isso exatamente conheço gente assim que nem você viu é que adora o trabalho que faz isso é uma realidade agora tem gente que está no lugar errado está frustrada aquele problema todo né mas tem jeito né só é estudar né é só estudar estudar que a mente abre vários leques vários leques vários leques vários leques Carlos tem pessoas aqui que até acho que não está te reconhecendo né porque vamos dizer mas esse é o Carlos Galvão que jogava a bolinha do Doroté e tal é é ele mesmo é ele mesmo Carlos hoje é atleta praticamente você está sempre aí caminhando, correndo faz é como é que chama? cross fitness cross fitness com Nielsen é mas Carlos era um cara bom de bola muita gente me confundia com você sabia Carlos? sabia sim o pessoal confundiu você comigo alguma vez? já sim já Chico é Carlos vai jogar hoje eu não jogo porra nenhuma eu me perdi a palavra mas eu era assim é minha mãe e meus pais nunca puxaram para jogo né e nem novela não tinha em casa nem TV tinha entendeu então a minha diversão eu buscava no cinema aí eu comecei a treinar arte marcial tinha nada a ver com pesqueira com o Brasil né então o ópio do Brasil né o futebol a novela eu fiquei muito fora mas admirava muito rapaz que eu ia jogar ninguém me queria que eu jogasse porque eu corria que só não dá nada mas não jogava nada acho que eu ia ficar no recado não eu não era confundia eu, você e Marcelo 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 os três né Marcelo é um amigão Marcelo Marcelo tem um apelido né né Marcelo Pontinha Pontinha exato de bom de bola que era também excelente excelente então eu estou dizendo assim para apresentar você mais uma vez aqui pessoal lembrar de quem é que a gente está conversando aqui era cabeludo né né era a gente era do menudo né tudo tinha cabelo hoje a gente só tem mesmo cabeça e juízo que a gente não tinha né é verdade é verdade você tinha estudado antes né o amadurecimento né né é a vida é feita de a vida é feita de de etapas é hoje você tem suas escolhas hoje nem bola você joga mais né não não vai logo dizendo aí quem assistiu Carlos dando olé aí fazendo gol já não vai ver mais é verdade esse perna de pau aqui jogando quem não viu com certeza não vai ver mais nem brincando você não joga não 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 por causa do tempo né é o tempo olha o tempo o tempo de casa é isso aqui minha gente o problema dele é esse é caderno caderno para encher e caneta para esvaziar caneta problema é sério é e esse exemplo você está deixando para os seus filhos sua casa sua cidade e agora para o mundo aqui vamos ter mais conversas depois viu Carlos tá certo assim sobre trabalho sobre exemplo de direito certo e coisa está aberto o site para você até para escrever quando não estiver estudando tá certo viu mas continua a tua história aí que eu gosto de atrapalhar mesmo não é óbvio tem essa interação né e sua menina sua irmã botou você para estudar você fez a faculdade todinha a mulher foi criando os meninos sozinha em carro não mas todo dia eu estava em casa que era um ano né era aqui em Caruaru mas ficou mas aí você fez bem feito você estudou fiz e assisti a aula lá e amanheci o dia no biru e amanheci o dia aqui estudando no biru é eita eu fiz isso também tinha tinha dia que chegava 5 horas da manhã minha esposa chegava meu amor vai deitar um pouquinho não eu tenho que fazer a diferença é só Francisco sim minha mãe também foi uma inspiração para mim sim minha mãe sua mãe é escritura né é minha mãe minha mãe é uma inspiração para todos os filhos mas é só é pegando um gancho né nessa questão de que eu passava a noite estudando virava a noite virava a noite estudando eu fiz muito isso fiz né pronto mas não aprendi fiquei sabido nem você não 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 eu não fiquei inteligente nem você não mas eu virei a noite eu pelo menos passei o sono vai pessoal eu digo assim eu não sou inteligente agora assim esforçado eu sou certo sou sou e quando e quando eu pego uma matéria que eu tenho dificuldade eu digo eu só saio dela quando eu aprender a isso eu sou dedicado disciplinado sim é doido é é o que o povo chama de doido exatamente é aí quando quando minha irmã me lançou esse desafio que eu cheguei em casa e e Carmen disse não vá que eu eu vou pro comércio aí Carmen trabalhou na farmácia de Jorge trabalhou com Nanã e a Liane aqui na Carmen a sua esposa né é minha esposa sim trabalhou na padaria de Atos Mergulhão que a gente só tem a agradecer Atos Mergulhão e dona de Judácio ela era trabalhando e você estudando ela era trabalhando e estudando em nenhum momento ela reclamava não Natal ano novo não em vez de comprar um vestido novo uma coisa vamos para a festa não não hoje é dia de estudar até hoje é assim ah hoje é dia de estudar até hoje é assim sabe hoje mesmo eu lhe atrapalhei cheguei aqui tirei carro dos estudos quando eu cheguei ele estava estudando ali para você não pensar que eu estou mentindo eu vou mostrar o computador estava aberto o livro a caneta esvaziando e eu atrapalhei né mas tudo bem vamos lá não atrapalha de jeito nenhum Chico eu sei como eu disse meu irmão você é sempre bem vindo aí quando quando aí eu passei isso para a Carmen e e ela recepcionou da melhor maneira possível meus filhos também ficaram muito raios aí daí eu parei eu disse sim e como é que eu vou iniciar aí fui para a Fabiana Júlia Fabiana Júlia porque eu tinha que fazer uma prova né no Edna teve teve que passar no vestibular no vestibular e isso Francisco já era no no dia 27 de junho de 2007 certo a gente já estava no finalzinho de junho já fazia mais de dois anos que você estava em clausulado estudando não não isso aí foi o início início dois anos eu passei em clausulado para ser aprovado no concurso público sim entendi entendi mas em 2007 eu eu tinha parado de estudar em 87 duas décadas duas décadas mas você conseguiu passar no vestibular aí eu consegui e faltava só três meses para o vestibular certo sim mas como é que eu vou chegar a fazer então isso é mais uma prova que é possível que é possível quando você quer nos três meses você reciclou exatamente chegou lá cheguei lá a Fabiana minha irmã lançou isso para mim e eu não posso perder essa oportunidade e aí Chico vê eu estou lembrando aqui de uma coisa que eu sempre passei para meus filhos fale passe que eu quero que passe para o filho dos outros aqui e para mim eu vou passar meu irmão veja só fale a vida da gente é feita de oportunidades e oportunidades quando aparece a gente não pode deixar passar eu estou dizendo isso porque eu acabei refletindo e tirando isso para mim e passando para meus filhos quando eu tinha 18 anos de idade surgiu a oportunidade na minha vida e eu costumo resumir dessa forma chegou um carro de Fórmula 1 o sonho de todo mundo né um carro de Fórmula 1 aí o que foi que eu disse eu com 18 anos poxa vou vou querer me responsabilizar agora querer fazer a diferença na minha vida agora não essa oportunidade pode ir embora e ela passou só que gente é um exemplo eu estou fazendo uma analogia certo só que o carro de Fórmula 1 na nossa vida ele só vai passar uma vez isso ele não volta mais e eu deixei essa oportunidade e simbora aí com seis meses depois um ano depois aí veio um carro mais fraco um carro de passeio mas um carro bom aí eu disse se eu não quis um carro de Fórmula 1 eu vou querer esse também não quero ele passou e foi deixando as oportunidades e foi deixando as oportunidades passar e esse carro de passeio também não volta mais não gente não volta mais não aproveita aproveita e assim eu fui perdendo as oportunidades até chegar no fundo do poço como eu cheguei aí Deus olhou lá de cima e disse eu vou ter piedade de tu tu não quisesse carro de Fórmula 1 não quisesse nada que eu te dei toma esse Velocic se agarra nele também é a tua última oportunidade aí eu me agarrei nesse Velocic depois eu fui pra uma bicicleta e era um Velocic que era uma gramaticazinha de nada exatamente e uma caneta rapaz mas se pega nesse Velocic aí veja bem pra você fazer esse caminho de retorno ele é muito mais difícil gente então quando o carro de Fórmula 1 aparecer na na vida de vocês segure e não solte não queira fazer o que eu fiz não esse carro que ele está falando é educação é educação pegue agora a gente tem tanta oportunidade internet livros livros grátis concursos professores bons na internet poxa gente é se agarrar com isso mesmo quando der tempo porque chegando na minha idade tem mais jeito não faz ficar só fuxigando na cidade tem mas tem tem porque eu sou um exemplo disso é isso é isso como eu tem muitos isso isso eu sou um exemplo de muitos essa é a minha história é uma parte da minha história mas como essa minha história tem muitos e tem desafios ainda muito mais profundos do que esse meu aí eu consegui pegar esse Velocic depois foi uma bicicleta por uma moto mas veja só gente pegar o galgar isso e chegar o carro de Fórmula 1 é muito mais difícil é muito mais difícil mas hoje você está grato a Deus por ter chegado até aqui e está indo mais além você não parou né não não você está só acelerando só Francisco só e não é ganância é uma forma de você vencer o seu você mesmo exatamente e provar para seus filhos que é capaz é olha veja e na próxima tarefa você já está sabendo dar aula para eles sem dúvida sem dúvida agora é o professor é paiinho né paiinho aqui que eu estou com problema aí eu digo a eles agora eu posso trazer problemas graças a Deus e outra coisa muito interessante Fico é que eu hoje hoje eu aprendi que quando acontece alguma coisa na sua vida sim você não deve potencializar aquilo que está acontecendo não você deve potencializar a solução a solução inteira aconteceu alguma coisa assim que marcou a sua vida que você lhe magoou muito já já várias e várias várias e várias situações situações é até dentro de uma sala de aula sim quando Francisco você foi artilizado o professor lhe artilizou pronto duvidou da sua capacidade ele nem duvidou se ele tivesse duvidado ainda era bom sim mas ele chegou para mim e usou essa expressão você é burro você é burro meu amigo ai você deixa comigo deixa comigo que eu vou mostrar para você não mas isso me marcou tanto que você foi provar que não era burro não que eu não consegui mais desenvolver e veja e até hoje eu não esqueci isso veja bem eu não esqueci as vezes isso lhe bloqueia não não hoje não mas naquela época bloqueou naquela época bloqueou porque você estava começando porque eu estava começando você estava voltando você começou a se achar burro mesmo sem dúvida sem dúvida eu não vou ter capacidade de chegar lá não exatamente mas é porque eu ainda estava na 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 minha formação acadêmica certo certo e a maturidade não é a que eu tenho hoje entendo entendo porque olha isso foi um um mas teve outro mas eu tive 300 professores que fizeram a diferença na minha vida ah sim sim entendeu como então gente mais uma coisa que a gente tem que tirar dessa lição de vida de Carlos nunca pense que você não é capaz porque um professor lhe hostilizou lhe achou menor do que os outros vá em frente procure os livros vá em casa quando o professor tiver sabendo mais do que você você vai pesquisar na internet e nos livros em casa é melhor assim né sem sombra de dúvida e você não potencializar aquilo que quer dividir o negativo você tem que potencializar aqueles 300 professores que lhe levantaram vai entendeu como é entendi e isso vai ser em todos os setores sociais em todos os setores sociais em tudo na vida em tudo na vida você vai ter o bom profissional e você vai ter o mal profissional em tudo você vai ter o não vou usar a expressão o bom amigo o mau amigo não porque amigo você só tem se for bom se for mal não é amigo não é amigo é inimigo é inimigo é verdade é verdade é verdade mas em tudo na vida você isso vai acontecer como todo ser humano eu tenho minhas ansiedades eu tenho minhas dúvidas medo sim nós temos medo disfarçado de coragem né Carlos medo disfarçado de coragem exatamente é o que a gente tem ninguém é isento desse problema exatamente mas o problema é que nós seres humanos não podemos ficar refém do medo da ansiedade da angústia da vergonha não isso é um acontecimento agora o que a gente vai fazer a gente temperar a vida com tudo isso tudo isso mexer e botar otimismo exatamente porque o que vai fazer o diferencial é o que você vai fazer desse acontecimento e não o acontecimento em si ele não já aconteceu então vamos tirar o melhor proveito dali e isso eu sempre depois de um tempo eu comecei a colocar isso em prática mas esse livro aqui de de Paulo Vieira que eu recomendo a todo mundo o poder da ação ah já vi falar desse livro agora começou a propaganda aqui do nosso amigo Paulo Vieira mas gostei gostei é porque é bom e nele ele fala ele fala dessa questão justamente se você já sabia mas que potencializou o meu livro exatamente a leitura é importante que ele tem uma parte do livro lá que ele fala ele fala assim é mais ou menos assim 10 por 90 10 por cento é o que aconteceu e 90 por cento vai ser a solução daquilo que aconteceu é o que você vai agir exatamente agora veja que interessante isso conscientemente como é que a gente faz a gente bota 90 por cento ou mais das nossas forças no problema é aí ele está dizendo que não faça isso e menos você usa 90 por cento de força e fé e otimismo exatamente focar naquilo que você vai resolver foco e não no acontecimento porque o acontecimento ele já aconteceu exato não tem como você voltar então vamos procurar resolver entendo as decepções não pode lhe parar são pelas pedras você tem que pegar elas e fazer a escada a escadinha exatamente você construir com essas pedrinhas construir com essas pedras que parecem um obstáculo para a sua vida exato mas não pegue ela para construir pegue ela para construir a sua escada a sua caminhada cara gostando muito da conversa com você sei que a gente não pode passar o tempo todo conversando o mesmo assunto mas são lições que a gente está tirando aqui dessa sua história dessa sua história de estudo dessa sua história de coragem de voltar a fazer aquilo que não fez direito na juventude exato e a gente está passando aqui para que os jovens e os idosos como eu né voltem a estudar porque é o seguinte gente tantos estão jogando fora aí as escolas hoje eu estava olhando né que nem a época da gente não hoje tem refeições tem laboratório de computador e internet ligado com o mundo todo e ninguém quer estudar cara ninguém não tem uns que escapam eu vou dizer para você um exemplo aqui é feito aqueles peixinhos você me fez lembrar a história do peixinho Carlos eu vou terminar aqui encerrar com ela mais ou menos assim você é aquele peixinho que uma certa professora chegou na faculdade e nos contou essa história e nunca mais esqueci são coisas assim que marcam a gente ela disse olha nós somos feito um cardum de peixe num lagozinho você já observou isso? aí tem os raios do sol aí ninguém passa para comer naquele lugar lá tem tanta coisa para eles comerem do outro lado mas o raio do sol ele pensa que é uma grave e um obstáculo aí ele fica tudo aquele cardum todinho num canto só mas de repente tem um teimoso feito Carlos Galvão aí quando passa os outros acompanham entendeu? ele vai como sorrir rapaz ele passou então é por aí minha gente é isso que a gente está querendo mostrar aqui a história de Carlos é muito importante e eu gostaria que ele encerrasse deixando uma mensagem bem legal aí essa do livro já foi bacana mas deixa aí uma de coração ou um agradecimento aí a pessoa que como é que você queria agradecer agora? tá pra ele chorar não 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 dessa vez não eu gente eu como o Chico bem falou isso aqui não é propaganda pra nada não de jeito nenhum é só pra essa é uma parte da minha história e com esse simples e singelo exemplo exemplo eu quero que todos vocês que que estão nos vendo agora saibam que vocês são capaz porque se eu conseguir qualquer um consegue agora tem que querer a primeira ação desse verbo é querer e quando a gente quer a gente faz a diferença veja gente quando a gente estuda a gente não transforma não é só a nossa vida a gente transforma a vida da nossa família a vida da nossa comunidade a vida do nosso país e a vida do mundo citando um pequeno exemplo você estudando você se comprometendo como cidadão brasileiro você jamais 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 vai votar num político corrupto jamais quando você estuda você jamais vai votar num político corrupto porque esse político corrupto ele acaba com os sonhos das nossas crianças gente eu li uma coisa de eu acho que foi Heloísa Helena em 1980 ela falou que a educação é tão importante que ela faz a diferença no país e veja a analogia que ela fez ela disse que se você pegar o PIB de um país e como é que se diz e dividir e ratear é dividir e ratear mas incentivar a educação do início adotando uma geração de crianças e esse incentivo educacional é esse PIB que seja incentivado lá adotando essa geração de crianças automaticamente essa geração que foi adotada ela vai adotar as próximas gerações verdade isso é uma pura verdade cara parabéns isso é verdade continue se conclua então gente a educação não é o diferencial da minha vida não a educação é o diferencial do nosso país é o diferencial do mundo uma pessoa esclarecida uma pessoa educada é difícil ser enganada é difícil ser enganada vou ser só enganada quando você quer então a educação só a educação vai transformar o nosso país não vejo outro plano Francisco não vejo hoje eu trabalho como policial penal e eu vejo a quantidade de jovens encarcerados de jovens de 18, 19 a maioria não levou a sério a educação a maioria não levou a sério a educação ou não teve oportunidade ou não teve oportunidade mas gente mas gente olha quando não tiver oportunidade não dê uma de coitadinho nem de vítima não vá atrás dela procure busque que você vai encontrar muito obrigado foi ótimo eu ter vindo aqui conversar com vocês você me deu essa oportunidade e eu penetrei nessa sua história e sou muito grato por ter tido o prazer de estar aqui cara e nós vamos continuar essa conversa esse diálogo no site assim que você tiver tempo e não estiver estudando tá certo gente muito abraço o que precisar estou por aqui obrigado tchau tchau